Música Nessa festa bonita acontecendo aqui no estádio Antônio Salvatone, a festa do trabalhador, presidente da Câmara Municipal, Tereza Maurício Lopes, um dos incentivadores, apoiadores desse evento, casa cheia, sucesso né? Verdade, aproveitava para parabenizar o Jorginho, Jorginho conhecido na comunidade, Jorginho Bodão, amigo nosso, que está aqui um dos organizadores do evento, e como de praxe todo ano comemorar o dia do trabalhador e nada melhor do que fazer com toda a comunidade, com as crianças principalmente, parabenizar pela organização, aqui a criançada ali na Pula Pula, Pipolet, está legal. Ô Maurício, e o principal cunho desse evento, além da confraternização, do congraçamento, é exatamente a arrecadação de alimentos para as comunidades, isso também é o foco principal desse encontro. É verdade, mais uma vez também parabenizar o Jorginho, hoje o Jorginho é um homem de Deus, está lá na igreja, lá na casa de oração, com o pastor Marquinhos, e a igreja também participou desse evento, trouxe o grupo de teatro, fez uma brincadeira com as crianças, pode ver todo mundo aí com a cara pintada, assim, um evento bacana de família, e também não podia deixar de mencionar o principal, que é o nosso esporte, que é o futebol, o esporte, tradição do nosso Brasil, e aqui a galera da comunidade batendo um bolão aqui, em homenagem ao dia do trabalhador. E você, certamente, pela ligação que você tem com a comunidade, não podia ficar fora disso. É verdade, agradeço o convite, e com certeza estaremos sempre presentes, sempre presentes aqui em todos os eventos, principalmente na nossa comunidade aqui da Beira Linha. Um abraço, Maurício. Um abraço, obrigado, um abraço a todos, e meus parabéns ao dia do trabalhador. E aqui uma decisão de pênaltis para definir um dos finalistas do torneio. E o organizador de toda essa festa aqui, o meu querido amigo Jorginho, está chegando por aqui também, e a gente já vê aqui, bancada cheia, né, o pessoal participando. Olha lá, a galera lá te saudando aí, ó. Aê. Que isso, hein? É isso aí, mais importante é isso aí, tive vários atletas aí que participaram, que participam do futebol de Teresópolis, estão aí, estão se divertindo, estão brincando. Foi o que eu falei ontem no seu programa, Marcelo. Se cada um fizesse um pouquinho, com certeza a gente viveria muito melhor aqui em Teresópolis. Bom, e foi acima da tua expectativa a vinda desse público todo aqui, dentro daquilo que estava programado? Não, foi até acima da expectativa. Primeiramente, tenho que agradecer muito a Deus, aí por esse dia maravilhoso aí de sol que ele nos concedeu, quer dizer, o que ajuda muito também a minha comunidade da Beira Linha, que está aí em peso, e todos esses atletas que vierem participar e prestigiar o nosso evento. Bom, ô Jorginho, Maurício Lopes, que conversou conosco, está aqui com a gente acompanhando esse papo também, né, falou da importância da organização, claro, ele tem um apoio significativo nisso tudo, né, mas se não fosse o dedo do Jorginho, a coisa seria muito difícil de acontecer também. Todos aqui são amigos do amigo do amigo, mas todos são amigos seus, isso é muito legal. Com certeza, Marcelo, eu acho que uma das coisas que a gente tem sempre que priorizar na vida são as amizades, que com as amizades, através dos amigos, a gente consegue construir. E todo mundo junto consegue fazer as coisas acontecerem. Então, agradecimento a Maurício Lopes, agradecimento pela parte que ele nos ajudou, agradecimento a vocês na divulgação, agradecimento aos atletas que vieram participar, agradecimento às famílias que estão aqui com seus filhos, pais, mães, as crianças, brincando, se divertindo. Então, é um conjunto de tudo. E isso, graças a Deus, com certeza, as amizades que a gente tem. Se nós não tivéssemos amizades, nada disso aqui estaria acontecendo. Bom, eu vi ali bastantes alimentos também, atendeu a tua expectativa. Com certeza, e mais uma vez, todo mundo ajudou, cada um trouxe um pouquinho. E depois do futebol, depois da diversão que as crianças vão ter, que os adultos vão ter, a gente ainda vai poder fazer um trabalho social, que é ajudar essas comunidades da Beiralinha, essas pessoas que tanto precisam ali, quer dizer, vão ter pelo menos mais um pouquinho de conforto, nesse pouquinho que a gente vai poder ajudar eles. Bom, Bodinho, Bodão, Bodinho, tanto faz. Jorginho, né? Satisfação falar com você aqui, o Esporte Cidade. Parabéns pelo evento. E conte sempre com o nosso apoio. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Abel. Obrigado a todo mundo lá da TV Cidade, que tem sempre nos ajudado em tudo. Então, eu queria deixar um último agradecimento aqui a todos os patrocinadores que nos ajudaram, a todas as pessoas que estiveram envolvidas no evento, a todo mundo que está aqui trabalhando, ajudando, da menina, da pintura, da cama elástica, aos jogadores que estão aqui, a todos que patrocinaram, a todos que vieram aqui e tiveram aqui um muito obrigado. E vocês podem ter certeza que nós continuaremos o nosso trabalho pelo esporte e pelo social de Teresópolis. Bem prestigiando a festa do trabalhador no campo do Teresópolis, o secretário de esporte, Carlinhos da Rusca. Festa bonita aqui, né, Carlinhos? É, sem dúvida. Parabéns ao Jorginho, que teve a iniciativa de fazer o segundo torneio. E, como sempre, a gente tem que apoiar o esporte presente, até porque faz parte da nossa vida. E, com certeza, o Jorginho conseguiu juntar a comunidade mais próxima aqui, principalmente o pessoal da Beira Linha, que está fazendo uma festa bonita e a gente está aí apoiando. Mandamos arbitragem, mandamos a premiação e tem que apoiar o esporte. É isso aí. Bom, Carlinhos, isso aí já é o início de um projeto que você tem para o esporte de Teresópolis. Quer dizer, não só apoiar as competições oficiais, mas também onde tiver algum evento esportivo, a Secretaria de Esporte junto. Aonde tiver, lá vai nós. A Secretaria de Esporte. Abertura